Olá pessoal como é que vai isso? Aqui falo Dynomics e é só para avisar que hoje domingo vai haver um teste de live stream através do youtube isso tudo já tenho o live stream ativo na conta do youtube e por isso hoje vai haver um live stream entre as 9 e as 10 ou seja entre as 21 e as 22 hora de Portugal penso que no Brasil que sejam menos 4 horas ou seja será entre as 5 e as 6 da tarde no Brasil e por isso apareçam que eu preciso da vossa participação para saber se está tudo a correr bem com o live stream e preciso da vossa opinião e que me digam como é que estão a ver a live stream e se o vídeo está em condições e além disso é uma hora em que eu vou estar aí vou estar atento ao chat e por isso se tiverem alguma questão que queiram colocar ou se quiserem só mesmo conversar comigo um bocadinho apareçam aí já sabem e eu estarei para responder e para dar algumas novidades até porque durante as próximas duas semanas vou estar bastante ausente mas isso eu explico durante durante a live stream por isso já sabem e não se esqueçam marquem aí na agenda ponham o despertador avisem a vossa mamá e o papá que das 9 às 10 vai haver aí live stream e vocês vão estar na live stream e eu conto convosco para isso mesmo da minha parte é tudo como sempre um grande grande abraço a todos e vemos daqui a um bocadinho fiquem bem e aí